O meu primeiro contato com mobilidade corporativa foi em 2012, quando eu ainda era estagiário no WRI. Desde esse primeiro momento eu já me apaixonei pelo assunto para mim, ele me motivou demais. No mesmo ano, quando eu tinha entrado no mestrado e ainda estava pensando onde eu ia focar a minha área de conhecimento, a gente também começou no WRI um projeto de mobilidade corporativa. Quando eu fiquei sabendo dessa oportunidade, eu logo me voluntariei e comecei a trabalhar nesse assunto, que me instiga e me deixa muito curioso. Quando a gente fala sobre gestão da demanda de viagens, é muito importante ter claro o conceito dela. Normalmente as pessoas pensam que gestão da demanda de viagens é só restringir as viagens de automóvel, mas na verdade não é isso, o conceito é muito mais amplo, ele busca melhorar, qualificar as opções sustentáveis de transporte ao mesmo tempo em que se otimize as viagens em veículos individuais, como motocicleta ou automóvel. Então esse balanço, junto com as ações de planejamento urbano, é que tem o potencial de transformar, sim, as nossas cidades. Qual é o conceito de inovação? Muitas pessoas pensam que a inovação é aquilo que é uma ideia completamente nova, nunca antes pensada por ninguém, mas o conceito mais acurado ou correto de inovação seria uma medida nova que muda aquele ecossistema onde ela está inserida, que transforma como as pessoas se deslocam naquela cidade. Mas quando a gente fala dessas inovações, muito pouco é conhecido sobre os reais impactos que elas vão ter, e o poder público tem um papel fundamental nisso. As regulamentações postas em prática nas cidades, elas têm o papel e o dever de fazer com que essas inovações caminhem alinhadas com os objetivos de sustentabilidade do município. Com o surgimento desses apps sob demanda, muitas vezes o que poucos param para pensar é será que eles são tão sustentáveis quanto eles alegam ser? A gente tem um grupo que trata só dessas questões de nova mobilidade, e recentemente a gente fez um esforço de coletar o primeiro banco de dados voltados para regulamentações de inovações de mobilidade nos países do hemisfério sul. A partir disso a gente vai realizar alguns estudos de caso, para ver os impactos que essas regulamentações estão tendo nessas cidades e quais são, digamos, os dez mandamentos para fazer com que as inovações estejam alinhadas com uma mobilidade mais sustentável. Então, sobre as questões de sustentabilidade, né? Isso é um tema que a gente não pode, o WRI não pode ter apenas no discurso, né? É o nosso dever colocar elas em prática. Então a gente tem a obrigação de implementar no nosso escritório as medidas que visem à sustentabilidade. O UGT já foi criado há pouco menos de dois anos atrás, de lá para cá a gente já implementou essa política dos eventos sustentáveis, a gente implementou uma composteira, tanto nos escritórios de São Paulo quanto de Porto Alegre, e na parte de mobilidade a gente já conseguiu fazer a implementação da política de home office, né? E a gente tem várias outras ações em planejamento, mas eu não posso dar spoilers. Eu tinha que ter feito assim, mas eu não posso dar spoilers.